Alunos da Escola Naval, que forma oficiais da Marinha, receberam no fim de semana a espada, que representa a conclusão de quatro anos de estudo na instituição. O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura. Lado a lado, 178 futuros oficiais da Marinha, 11 deles mulheres. Após quatro anos de estudo na Escola Naval, os aspirantes foram declarados guardas marinha e receberam a espada, que é o símbolo do oficial. O comandante da Marinha, almirante de esquadra, Ilques Barbosa Júnior, falou sobre a importância desses oficiais para a proteção da soberania nacional. A Amazônia Azul, com seus 5,7 milhões de quilômetros quadrados, 60 mil quilômetros de hidrovias, nós estamos diuturnamente, nesse momento, nós estamos atuando em benefício da nossa pátria. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de formatura e entregou a espada para os aspirantes, que tiveram o melhor desempenho no curso de formação. Aqui aprendemos valores, como civismo, patriotismo e lealdade, além da disciplina e da hierarquia, que são bases da nossa vida na caserna e que os acompanharão para sempre. Agora, os guardas marinhas vão completar a formação profissional durante uma viagem no Navio Escola Brasil. O objetivo é colocar em prática o que eles aprenderam em sala de aula. No fim da viagem, os alunos vão se formar em oficiais da Marinha. A gente aprendeu muita coisa teórica e teve a oportunidade de nos avisos de instrução pôr em prática alguma coisa. Agora é prática praticamente direta, agora e vamos em frente. E aí E aí Obrigado.